O Brasil tem uma diversidade climática que faz com que, a poucos instantes, o nobre senador Eduardo Suplicy falasse sobre a produção de laranja no nosso país. Em instantes seguintes, em nome da Paraíba, tenho certeza que de Alagoas, do Nordeste inteiro, venho, mais do que falar, venho bradar desta tribuna em relação à gravíssima situação que o Nordeste enfrenta naquela que está sendo constatada como a mais longa estiagem dos últimos 40, 50 anos. E, diante da letargia do governo federal na adoção de providências, me faz lembrar, senador Roberto Requião, de uma frase do tribuno Raimundo das Foras, do poeta Raimundo das Foras, que certa feita disse que, em relação ao governo federal, em relação ao Nordeste, melhor dizendo, o governo federal promete como sem falta e falta como sem dúvida. E é exatamente o que está acontecendo nesse instante. Não há providências, as mais urgentes. As populações estão passando sede, literalmente. Porque o governo federal não repassa ao Exército brasileiro, que é o responsável pelo suprimento de água através dos caminhões-pipas, os recursos suficientes para abastecer as populações rurais e, nesse instante, também as populações urbanas. Registro aqui com alegria a presença do prefeito eleito de São Bento, G. Milton. São Bento que está no coração do semiárido do Nordeste e que testemunha com seus próprios olhos essa realidade, ao mesmo tempo em que a população tem que socorrer à compra de água, a um caminhão-pipa, uma lata d'água para a sua sobrevivência, beber água barrenta diante da omissão do governo federal, que simplesmente faz de conta que o problema não existe. E o nosso rebanho sendo dizimado, a avicultura do Nordeste sendo destruída, porque simplesmente não conseguem fazer a distribuição de milho. A Paraíba recebeu, para citar o exemplo do meu Estado até aqui, 21 mil toneladas, a proporção de 3 mil toneladas de milho por semana, o que é absolutamente insuficiente para as nossas necessidades. Temos ainda 21 mil toneladas a serem distribuídas e, pela projeção do Ministério da Agricultura, e aqui quero deixar o registro da fidalguia, da presteza do ministro Mendes, que nos recebeu ontem. A bancada inteira da Paraíba esteve com o ministro Mendes e a sua equipe de assessoramento técnico, sobretudo da Coab, que nos informava sobre a compra, em leilão a ser realizado, de outras 29 mil toneladas de milho, perfazendo, portanto, 50 mil toneladas, que não chegam na ponta por falta de logística, por ausência de local de armazenamento. E a sugestão que demos, sugestão minha, é que utilizemos o porto de Cabedelo, que tem uma capacidade de armazenar pelo menos 15 mil toneladas, o navio aporta com 20 mil toneladas, 5 mil são distribuídas de forma imediata, outras 15 mil ficarão estocadas para suprimento da Paraíba do Rio Grande do Norte. Ocorre que, para concluir o meu pronunciamento, para que a Conab possa contratar o sistema logístico dos portos, é preciso que a Presidência da República decrete o estado de emergência no Nordeste, a exemplo do que já foi feito pelos estados e pelos municípios. A Conab só pode usar o instrumento da dispensa de licitação prevista na Lei nº 8.666, a 8.666, se houver o decreto presidencial, e estamos aqui, tenho certeza que não apenas em meu nome, mas em nome de toda a bancada do Nordeste brasileiro, solicitando, clamando, pedindo à Presidenta Dilma que, ontem, reconheça o estado de emergência da região, para que a Conab possa adotar as providências visando a distribuição do milho. que se cumpram as promessas para a perfuração de poços, que se retomem as obras da transposição do São Francisco. E hoje esta Casa instalou uma comissão especial para acompanhamento das obras do São Francisco, sob a presidência do meu conterrâneo, senador Vital do Rego, comissão extra que sou membro ao lado do senador Cícero Lucena, também representante da Paraíba neste Senado Federal. Portanto, uma situação de caos, desolação completa e omissão absoluta do Governo Federal em relação ao Nordeste brasileiro, exigindo providências urgentes, porque boa vontade, promessa, não resolverá o nosso problema. Resiste igualmente à disposição do ministro Fernando Bezerra, que é pernambucano, que conhece profundamente esta realidade, mas o ministro não encontra, talvez, no Palácio do Planalto, nem tanto na Presidência da República, mas nos ministros da Casa, a solidariedade necessária para que as ações ocorram com a presteza que é exigida. Fica aqui, portanto, o nosso alerta de forma reiterada e renovada e o nosso apelo para que a presidenta Dilma faça o decreto de reconhecimento do Estado de Emergência do Nordeste para que as providências com as dispensas de licitações necessárias sejam adotadas.